Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E a Rússia venceu, mas não quer declarar vitória. Isso, esta afirmação de que a Rússia venceu a Ucrânia é por minha conta e risco. Mas eu tentarei sustentar essa argumentação daqui a pouquinho. Tenho certeza que você aguardará com ansiedade por esta definição. Antes, quero falar de uma possível vitória para a presidência. É, imaginem que Roberto Francisco pode sim ser o novo presidente. Aí você deve estar dizendo, professor, você está de brincadeira. Quem é Roberto Francisco? Parece um personagem de Chico Anísio, não é mesmo? Roberto Francisco. Oh, Roberto Francisco, muito prazer. Sim, o prazer é todo seu, claro. Bem, não é um personagem de Chico Anísio, antes muito pelo contrário. Se o nome parece fictício, o sobrenome não deixa dúvida. É certamente de uma das famílias mais poderosas politicamente nos Estados Unidos, ou melhor, é o sobrenome mais importante da política americana. Kennedy. Não é Bush, não é Clinton. O sobrenome mais importante da política americana é Kennedy. E quem pode vencer com este nome é Robert Francis Kennedy Jr. Esta afirmação quem deu foi o escritor Scott Bennett, que, segundo ele, tem sim, Robert Kennedy tem sim uma possibilidade enorme de vencer. Ele diz enorme também por sua conta e risco. Na verdade, não é bem assim, porque lá nos Estados Unidos o colégio eleitoral é quem normalmente define o vencedor. E também é preciso considerar que Robert Francis Kennedy Jr. concorrerá à presidência dos Estados Unidos pela via alternativa. Sim, ele não será candidato nem pelos republicanos, nem pelos democratas. Mas uma pesquisa recente, segundo Scott, diz que Robert Kennedy tem 23% da preferência do eleitorado hoje, sem grandes campanhas e pela via alternativa, o que é muita coisa. Bem, isso quer dizer o seguinte, Robert Kennedy está incomodando tanto democratas quanto republicanos. Ele, a rigor, era e sempre foi um democrata, seguindo a tradição de sua família. Porém, não se dava bem com os democratas em questões importantíssimas, como, por exemplo, eu fiz uma colinha aqui. Robert Kennedy é anti-vax, anti-vacina. Ele é também contra o aborto. Não aceita essa história de crise climática. E também, aos maltes de Donald Trump, quer selar a fronteira sul para sempre. Sem falar que ele também é contra essa história do governo tirar a arma, armas, desarmar a população civil. Tudo isso o colocou, claro, em choque com o Partido Democrata. Ele é contra os principais itens da agenda esquerdista norte-americana. Por outro lado, ele, sim, tinha caído nas graças dos republicanos porque continuava a democrata atacando Joe Biden, enfraquecendo-o. Daí porque participou de muitos podcasts em canais conservadores ou de direita nos Estados Unidos. Era incensado pelos republicanos. Esse cara é legal. Só que depois de Robert Kennedy, Robert Francis Kennedy, ter anunciado que concorreria à presidência, não pelos democratas, mas pela via alternativa, por um canal, pelo partido independente, tornou-se alvo das críticas de Donald Trump, sobretudo, que alertou o seu público, os seus eleitores, cuidado com os falsos conservadores. É claro, porque concorrendo pela via alternativa, Robert Kennedy também tirará votos de Donald Trump. E é aí que aumentam as possibilidades de Robert Kennedy, porque tanto Trump quanto Biden são altamente rejeitados, são impopulares por uma grande fatia do eleitorado norte-americano. Quem ama Trump, ama de paixão, mas quem o odeia, o odeia profundamente. Com Biden, a mesma coisa. A situação de Biden, aliás, é muito pior. Ele hoje é visto com desconfiança até por fervorosos democratas, que votam até em pedras, uma vez que as pedras sejam indicadas pelo partido. Mas já vem Biden com muito desconforto ou desconfiança. Então, o problema é esse, tanto para Trump quanto para Biden. Como eliminar esta possibilidade de vitória de Robert Francis Kennedy Jr.? A propósito, como Kennedy carrega o sobrenome que carrega, ele tem sim muitos contatos importantes dentro da política americana. Não é um sujeito sem pedigree antes, muito pelo contrário. Por ter esses contatos, é claro, ele também está recebendo muito dinheiro para a sua campanha. Aliás, foi o político quem deu essa informação no dia 1º deste mês, 1º de novembro, dizia uma matéria do político. Robert Francis Kennedy Jr. está coletando cheques de doadores que antes davam dinheiro para Donald Trump a uma taxa muito mais alta do que os ex-colaboradores de Biden. Um sinal de que o candidato presidencial independente pode obter mais do eleitorado republicano do que dos eleitores democratas. Uma análise do político aos registros financeiros de campanha mostra também que a candidatura de Kennedy atraiu milhões de dólares de doadores que mantiveram as suas carteiras fechadas nas duas últimas eleições presidenciais, sugerindo que ele está ativando pessoas que foram rejeitadas pelos principais partidos ou pelos principais candidatos que os importantes partidos americanos rejeitaram. Bem, só que aí também pairam dúvidas sobre quem é Robert Kennedy. Se por um lado ele agrada a direita por ir contra os principais antivalores dos democratas, por outro é bom lembrar que ele tem um pé no establishment também, porque sempre foi um advogado de grandes corporações. E esse é o ponto de interrogação. Ele é anti-establishment por um lado e é establishment por outro. Mas para Scott Bennett isso não é problema. Antes, pelo contrário, pode ser uma vantagem, já que ele terá votos dos dois lados. Há uma grande quantidade de eleitores norte-americanos que não querem uma aventura pura e simples contra o establishment para depois não darem nada e piorar ainda mais a situação do país. Por outro, não querem um candidato totalmente establishment. E é nessa lacuna, então, que entraria a opção Robert Francis Kennedy. Bem, em relação ao texto de Scott, ele diz também o seguinte. É justamente essa combinação de fatores que pode tornar a candidatura de Robert Kennedy perfeita para este momento. Os eleitores independentes, uma enorme popularidade de acordo com sondagens recentes, têm uma visão desfavorável tanto de Donald Trump quanto de Joe Biden. Eles procuram algo que nenhum dos candidatos dos partidos principais está oferecendo. Se Kennedy der aos independentes motivos para comparecerem no dia da eleição, ele poderá vencer. Ele poderá vencer também por conta de um grande contingente de eleitores que não votaram nas últimas eleições. Scott Bennett lembra que, apesar das eleições passadas terem sido as maiores nos últimos anos, 66% do eleitorado votou, muita gente ficou de fora. Isso significa na contabilidade dos votos que 80 milhões de eleitores elegíveis não votaram e poderão votar em Robert Kennedy, o que para Scott Bennett é um número mais do que suficiente para dar a vitória a Robert Kennedy. Porém, como disse, é preciso aqui considerar que, no final das contas, quem decidirá a eleição é o colégio eleitoral ou os colégios eleitorais. Mas aí entra outra questão. Como ninguém sabe muito bem quem é Robert Kennedy, sabe-se apenas que ele tem um pé no establishment e outro não, pode ser a aposta que faltava para os democratas que vem a canoa de Joe Biden a afundar cada dia mais. Bem, é possível sim, então, que existe uma aposta aí do establishment, ou do deep state, numa figura que de repente, do nada, apareceu como o anti-herói da esquerda. Pode ser tudo, claro, um grande teatro. Pode ser também que não. Pode ser que o destino resolveu aprontar uma para os lados do deep state. Mas isso só quem viver verá. Muito bem, meus queridos amigos, eu disse no começo que a Rússia venceu, mas não quer declarar vitória. Eu fiz essa afirmação baseado num texto de Jim Rickards, que diz o seguinte, o texto foi publicado hoje, diz o seguinte, A Rússia está claramente derrotando a Ucrânia, apesar de ainda existirem muitos combates árduos. A chamada ofensiva de primavera da Ucrânia, que começou no início de junho, foi um fracasso total e absoluto. Quase seis meses depois de ter começado, a Ucrânia capturou apenas algumas aldeias insignificantes, que deveriam ser capturadas logo no início. Não foi o caso. As baixas são terríveis, diz Rickards. A Ucrânia está reduzida a convocar jovens, adolescentes, mulheres e idosos. A idade média de um soldado ucraniano hoje é 43 anos. A Rússia também demonstrou que os sistemas de armas da OTAN não são armas milagrosas. Minas, drones e artilharia russa destruíram os mais avançados tanques alemães, os Leopard, e também os tanques ingleses, os Challenger. Os Estados Unidos, por sua vez, recusaram-se a permitir que a Ucrânia utilizasse seus tanques Abrams, por medo de que eles tivessem o mesmo destino, fossem queimados como os Leopard e os Challenger. Na frente econômica, a vitória russa é ainda mais clara do que na frente militar. As sanções econômicas dos Estados Unidos falharam em todos os aspectos. Espera-se que a economia russa cresça a uma taxa anualizada de 5% no quarto trimestre de 2023, que se encerrará daqui a pouco tempo. A melhor estimativa para a economia dos Estados Unidos no quarto trimestre é de 2%, a melhor estimativa, embora se possa esperar que essa taxa caia à medida em que o trimestre avance. Já o rublo russo resistiu à expulsão da Rússia das redes globais de pagamentos. Está sendo negociado hoje 25% abaixo de quando começou a guerra, mas está resistindo. E 25% nessas condições não significa um sinal de fraqueza, mas um sinal de que resistiu muito bem obrigado. Isso depois de ter mantido seu nível face ao dólar americano durante os primeiros 15 meses de guerra. E outro detalhe, a inflação russa baixou, é, hoje é baixa. A economia russa que está em plena guerra tem hoje escassez de mão de obra, ou seja, mais do que pleno emprego. A medida é isso porque os russos conseguiram empregos, conseguem empregos em fábricas de armas ou se alistam nas forças armadas. O moral dos russos está alto e o índice de aprovação de Putin está acima dos 80%. Mas Putin tem sim uma certa impopularidade. Isso porque, segundo o autor, ele não está levando a guerra de forma suficientemente agressiva. Para alguns russos, Putin está indo meio devagar. E é aí, então, que entra a minha sustentação. A Rússia venceu, de fato, a guerra. É muito improvável que a OTAN coloque, digamos, alguns fatores extraordinários para reverter o quadro. E esses fatores extraordinários seriam adesões diretas de outros países, membros do bloco, com armas muito poderosas, como armas nucleares. O que parece não será o caso. Então, a continuar assim, é claro que a Rússia não tem nenhum problema. Não teria nenhum problema hoje em declarar vitória. A menos que estivesse, digamos, andando lentamente com o propósito de continuar fazendo com que sua economia continue gerando empregos e baixando cada vez mais a inflação. Então, é por isso que a Rússia, de fato, não quer declarar vitória. Aliás, não quer declarar vitória também porque só o fará quando ela própria participar da reconstrução da Ucrânia. Sim, a Rússia, ou quem sabe até mesmo a máfia russa, que é a mais poderosa de todas as máfias, estejam muito interessadas em reconstruir a Ucrânia ou participar desse grande bolo de reconstrução que renderá bilhões e bilhões de dólares. A Rússia venceu, portanto. Por falar em bilhões e bilhões de dólares, dizem as más línguas que é mais fácil imaginar um elefante com asas e bolinhas cor-de-rosas voando por aí do que o tamanho da corrupção na Ucrânia. Há rumores que Donald Trump tenha dito que Zelensky comprou dois iates com o dinheiro do contribuinte norte-americano. Eu não pude confirmar se essa informação é verdadeira ou não, mas não seria de duvidar. É, Zelensky poderia, sim, ter comprado dois iates com os dólares que Joe Biden despejou no seu governo. Um para ele e outro para a sua esposa. Para, quem sabe, navegarem por mares bem diferentes. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.